O Conselho Deliberativo do Inter aprova 10% de reajuste nas mensalidades dos sócios do Inter e faz com que R$ 12 milhões a menos entre para o Orçamento Colorado de 2023. Enquanto isso, no Rio de Janeiro, Moledo entra na mira do Vasco e o Palmeiras nega arangues. O que isso influencia no Inter? Vamos falar sobre isso? Então fica comigo depois da vinheta. Fala, Colorado! Fala, Colorado! Como é que vocês estão? Tudo beleza? Bora falar do nosso Inter, bora falar do nosso Internacional, nosso Colorado, o time que a gente torce, o time que a gente ama. Então, bora! Faça o seguinte, já chega aqui, chegou? Então te inscreve. Tu é novo por aqui? Muito prazer. Eu sou o Alexandre Arnast. Faz o seguinte, te inscreve, ativa a notificação e vem junto porque toda manhã e todo finalzinho de tarde tem vídeo novo aqui, conteúdo novo sobre os bastidores do Inter, o que está acontecendo lá no Beira Rio. Então tu faz assim. Fica também até o final do vídeo porque eu tenho certeza que tu vai curtir demais. E se tu ainda não fez, meu, vem para kto.com comigo com o Lucas Collar e com uma série de parceiros que a KTO apoia. Beleza? Com o cupom Ernest tu vai ganhar 20% de freebet no teu primeiro depósito. Fez teu cadastro, fez lá teu primeiro depósito, botou o cupom Ernest, vai ganhar 20% de freebet. Beleza? Eu, para variar, estou com a minha colinha aqui. Eu quero falar sobre Muledro no Vasco, uma possibilidade que surgiu aí essa semana, esse início de semana lá na capital carioca. Eu quero falar com você sobre o Arangues do Palmeiras e algumas questões que talvez a gente tenha que debater a respeito disso. As mensalidades, a polêmica que nos últimos dias estava praticamente de destaque nas redes sociais. Quero falar também sobre o treino dessa manhã e a possibilidade, então, do que o Inter vai fazer contra o Avenida nesta quarta-feira à noite lá nos Eucaliptos em Santa Cruz do Sul. Vamos lá, vamos começar o seguinte, vamos começar com as mensalidades, porque foi ontem à noite, no finalzinho da noite, que o Internacional aprovou o reajuste de 10% nas mensalidades. O Inter queria, a direção do Inter queria 27%, isso daria mais ou menos 21, 22 milhões de reais a mais no orçamento, a mais nos cofres do Inter ao longo de todo 2023. O que vai acontecer agora? 12 milhões e 400 mil a menos, a menos no orçamento e também, obviamente, nos cofres do Inter. Se a gente for fazer uma conta meio futebol manager aqui, é quase um milhão a menos no que o Inter tem para gastar com o clube todo, e principalmente com o futebol, que é a razão de ser do clube. Então, agora, todos os meses do ano, durante 2023. O assunto foi motivo de debate, teve uma certa discussão, inclusive, com as principais lideranças dos grupos políticos, junto à mesa diretor do Conselho, tentando propor novos números que não 27% do reajuste. Eu já tinha falado sobre isso aqui no vídeo de ontem, vocês já tinham sabido e tal, só que daí, então, ficou o número de 10%. Vou dar um exemplo. Eu sou campeão do mundo, eu pago 50, então eu vou pagar mais 5 a partir agora do mês que vem, 55 reais. Então, tem outras modalidades que vão um pouquinho mais, ali, 12 reais, 13 reais e tal. E aí, depois, a gente vai vendo se, de repente, não vai ter algum outro novo reajuste no ano que vem, alguma coisa assim. De qualquer maneira, o Internacional, vou voltar a dizer, perde 12 milhões e 400 mil no seu orçamento agora de 2023. Eu quero falar também, gente, sobre o Moledo, Rodrigo Moledo. Porque, assim, no treino dessa terça-feira agora, é bem provável que o Moledo defina se vai ou não para o jogo. Porque o que acontece? O Moledo jogou no sábado, aí domingo folga, ontem ficou na academia fazendo trabalhos de recuperação, um regenerativo mais forte. Beleza? Até aí, tudo bem. Hoje, a gente confirma se ele vai a campo e se ele vai estar ao lado do Vitão, então, contra o Avenida. O Avenida que, inclusive, o Avenida que empatou em 0x0 com o Novo Hamburgo na estreia. Também tem um empate, também só tem um ponto, também está buscando a primeira vitória no Campeonato Gaúcho. Só que jogou a primeira fora, jogou aqui no Vale dos Sinos contra o Novo Hamburgo. Então, empatou em 0x0. Tem de ganhar também, é um jogo um pouco complicado. Não tem, talvez, a mesma qualidade e expressão do Juventude. Me parece que o Inter tem toda a condição de passar o carro, de ganhar o seu jogo e marcar os três primeiros pontos. Mas, então, a dúvida segue o Moledo. E o Moledo, inclusive, a gente tem que falar sobre isso. Porque o Moledo, ele teve, vamos dizer assim, o interesse do Vasco essa semana. O pessoal lá do Rio de Janeiro informou de que o Vasco, a pedido do Abel e com a anuência do Paulo Brax, teria conversado, vamos dizer assim, para tirar o Moledo do Beira-Rio. Vai lembrar, o Moledo já está com 30 e poucos anos, 64 anos. E, se tu for olhar, dependendo do valor que vão botar em cima do Moledo, até seria um negócio interessante fazer uma venda para o Vasco. O que me disseram? Estariam dispostos a dar até 5 milhões de reais. Mas, não sei se é um valor bom, porque não ajuda nada, nem folha, basicamente. Mas, tem que pensar também em reposição. Então, não sei se o Inter vai sair. Ontem, ao longo do Entre Vozes, a gente conversando, a gente dando as informações do Entre Vozes, do Vozes do Gigante e algumas pessoas conversando conosco, descartaram total a possibilidade do Moledo sair. Principalmente porque o Moledo tem um contrato de um ano, foi renovado agora a próprio pedido do Mano. O Mano mesmo pediu e foi externamente isso. O Mano foi nos microfones, quando falou nos microfones, disse eu quero manter o Moledo, tomara que a direção mantenha o Moledo. Porque, naquela época, o Moledo estava para renovar o contrato, lembra? Então, acho que não sai. Arangues, Charles Arangues. Só para vocês entenderem umas coisas, assim, vamos lá. O cara pediu, o chileno pediu, 900 mil para jogar aqui no Inter. Tem conversas, se não baixar salário, não vai vir, o Inter não vai pegar o Arangues por 900 mil. Já teve uma reunião aí para conversar sobre esses valores, tem a reunião agora para saber o que ele quer da vida e tal. Acontece que ele foi oferecido, sabe para quem? Para o Palmeiras. E o Palmeiras não quis. O Abel Ferreira disse que ele está com uma idade já avançada para o que ele quer e não conseguiria fazer aquilo que o jogo do Palmeiras condiz ou que ele pretende, ele, Abel Ferreira, pretende para 2023 no time do Palmeiras. Seria para substituir o Danilo, que foi jogar na Premier League. Eu acho que aqui a gente tem que fazer alguns ponderamentos. As ponderações são as seguintes. Se o Palmeiras não quis, e o Mano já tentou até comparar um pouco o Inter com o Palmeiras, se o Palmeiras não quis, será que é um bom reforço para o Inter? Será que... Eu não estou falando em termos de bola, ele joga muito. Eu acho que o Arangues joga muito e eu acho que ele iria agregar. Mas eu acho que vale o pensamento, vale o debate. Por que o Abel Ferreira não quis o Arangues? Porque já está mais velho, porque já está mais lento, porque tem as questões das lesões, que já falamos sobre isso aqui. Porque eles têm, obviamente, também dinheiro para ir em qualquer outro jogador ou em qualquer outro mercado para buscar um atleta, talvez, no mesmo nível do Arangues. Então, eu acho que é todo um debate que a gente pode fazer e pensar o seguinte, será que o Inter não está certo de segurar e pensar assim, não sei se vale a pena vir no Arangues? Então, é uma coisa que eu acho que a gente tem que debater. Eu até gostaria que tu chegasse aqui nos comentários e dissesse assim, dá para pegar como parâmetro essa negativa do Abel Ferreira para o Internacional? Eu não vou nem falar em termos só de grupo, e poderia financeiro. Eu estou pensando em termos assim, do que eles pensaram para dizer não para o Arangues? Um cara gabaritado, como a gente sabe que é. Vale lembrar, o Inter está ainda em cima de um volante, em cima de um 8 e em cima de um centroavante. Volante, Cuejar. Centroavante, Borré, Alário. Se tem o Benedetto, a gente já falou ontem, que nenhuma chance, já disse aqui para vocês nesse momento, nenhuma chance, até porque o Inter não gostou muito de como ele lidou lá naquela época, lá que o Inter queria contratar ele quando veio o Romero e quando veio o Mikael. Então, esses são os destaques da manhã aqui do Internacional, pelo menos para a gente conversar neste início de terça-feira. Tu sabe, no final do dia vai ter novo conteúdo, mais bastidores do Inter, mais questões que aconteceram, inclusive agora nessa manhã no treino. O treino vai ser semi-aberto. Já falei para vocês aqui no início do vídeo, é aquele treino que os repórteres podem só ver basicamente quem é que está no trabalho, no início do trabalho, depois eles são convidados a se retirar. Não dá para ver mobilidade táctica, não dá para ver questões de exercício nem nada. Então, a gente vai ter que ir muito naquela apuração ao longo de toda a tarde, beleza? Tamo junto, a gente se fala à noite. Valeu, galera, um forte abraço. Tchau! Tchau!